e aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal drac tutoriais e hoje aprender como se pode transformar no premiere pro um vídeo que ele é originalmente é 30 fps e vai ficar em 60 fps é o seguinte pessoal é um método digamos uma gambiarra a poder você fazer com que um vídeo aumenta a quantidade de frames por segundo só que sim é possível e nós vamos descobrir hoje isso foi uma coisa de descobrir digamos que é acidentalmente mas vamos lá meramente vai pegar um arquivo que ele é originalmente 30 fps então vou pegar duas vezes aqui vou rapidinho abri um arquivo qualquer aqui vamos lá vou pegar qual deixa eu ver aqui pronto pega aqui o arquivo de uma pistola girando assim pronto e aí ó ela gira assim assim aparentemente já está aparecendo 30 fps beleza então quer que eu vou fazer agora vou dar pausa aqui vamos lá pessoal o que é que eu tenho que fazer para poder transformar esse arquivo que é 30 fps em 60 assim é o método meu gambiarra mas vai dar certo primeiro você primeiramente vai ter com o botão direito no arquivo aqui na linha do tempo porque eu já puxei para a linha do tempo botão direito velocidade e aí velocidade pessoas vai colocar em 50 por cento porque assim você vai deixar com que ele fica uma metade do tempo de velocidade e isso vai fazer com que o arquivo que é 29 fps ou 30 fps fica com 15 fps ou 14, alguma coisa de fps normal só que aí para poder ele continuar com 30 fps através de um efeito de pós-processamento do premiere de motion blur por exemplo você vai vir aqui ó em interpolação de tempo e onde tem a mostragem de quadros vai colocar fluxo óptico o que é o fluxo óptico ele é um efeito de velocidade que vai fazer com que ele tem que é preencher os quadros que estão ausentes porque com 15 fps e digamos que eu estou editando um vídeo em 60 fps aí vai tentar transformar também 60 fps entendeu agora a questão é como eu faço isso então clique em ok ele aumentou a quantidade de tempo não tem problema e aí você vai renderizar essa parte em 60 fps então o que é que você vai fazer eu vou vir agora em arquivo exportar mídia pronto tá aqui o arquivo eu vou fazer o que vou colocar um nome que qualquer na área de trabalho até para poder lembrar vou colocar assim ó vídeo 1 pronto vídeo 1 salvar aí aqui nas configurações de vídeo é muito ruim como meu monitor ele tem uma resolução não tão alta com esse problema aqui mas enfim eu vou aqui desbloquear a parte de taxa de quadros vou colocar 60 assim eu até poderia deixar em 30 mas vou deixar em 60 para ficar melhor ainda o efeito beleza então 60 aí eu vou exportar pronto e vou renderizar aqui rapidinho mas é rápido não sei se eu vou nem cortar vou ter que cortar que ainda vai demorar um pouquinho então vou deixar renderizando aqui quando terminar vamos para a próxima parte pronto renderizei aqui tudo beleza agora vou fazer o que eu posso a removência da minha linha do tempo e agora vou importar para o projeto o arquivo renderizado então vou vir aqui pegar o arquivo vídeo 1 e perceba que ele vai estar aqui até mostrando com 60 fps e agora fazer o que eu vim para cá trazer para cá valendo tempo pronto aí pessoal seu de play vamos ver como foi que ficou aqui ó perceba que assim dependendo do seu vídeo ele pode dar umas bugada é normal principalmente se ele for um vídeo muito rápido entendeu mas perceba que aqui está em câmera lenta e ele parece que está com 60 fps assim vocês é não estão vendo direito porque eu vou tentar renderizar esse vídeo aqui em 60 fps beleza mas é o meu molinho todo jeito minha captura de tela ele só funciona em 30 fps mas no final do vídeo no final do vídeo vou deixar o resultado final do antes e do depois beleza então vamos lá agora que fiz isso aqui ele está em câmera lenta ainda então não posso deixar em câmera lento para que o vídeo fique normal só que em 60 fps agora então vou botar aqui com o botão direito velocidade de novo e vou colocar em 200 por cento porque antes estava em 50 por cento vai botar 100 por cento originalmente e agora que está em 100 por cento eu vou colocar em amostragem e vou colocar novamente fluxo óptico então ok então ok pronto agora sim pessoal eu vou renderizar novamente arquivo exportar exportar só até aqui beleza arquivo exportar aí mídia pronto e aqui ó vou colocar vídeo 2 vídeo 2 pronto para saber que um ele é câmera lenta e o outro não é câmera lenta entendeu e agora vou fazer o que eu vou pegar também aqui na taxa de quadros colocar 60 beleza e agora exportar então também pessoal vou pular essa parte aqui para poder ver como foi que ficou pronto renderizado agora pessoal eu vou mostrar vocês o antes e o depois como foi que ficou resultado e assim para poder ficar melhor ainda eu vou deixar em câmera lenta depois para você saber na prática como é que ficou os fps beleza então tá aí e pronto você viu o resultado pessoal dá certo sim isso é uma tática que a gente utiliza para poder ficar com mais fps é claro que é uma forma de gambiarra mas dá certo porque o premiere tem essa ferramenta fluxo óptico que corrige esse problema de queda de taxa de quadros por segundo então pessoal tá aí qualquer dúvida perguntas comentários se gostou do vídeo em gostei aqui embaixo e obviamente para poder acompanhar mais dicas do premiere aqui no canal você vai fazer o que vai se inscrever então é isso vejo você no próximo vídeo até a próxima e falou se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela acompanhe nas redes sociais e é claro inscreva-se no canal draki tutoriais vejo você na próxima até mais